A luta de Diana Sol Chega mais da vida Isso! Que Deus te abençoe E a luta de Diana Sol Então vai lá E o melhor do que a gora No Brasil A sua vida Na água que o ar Na já se como é que é que é A minha vida A sua vida Bem-vindo! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Música O que é isso? 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 O que é isso?